Olá, meu povo! Bem-vindo de volta ao meu canal, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda! E se você é novo aqui, oi, seja bem-vindo, meu nome é Yasmin. E se você já é daqui, está diferente, não é mesmo? Yay! É porque eu me mudei, yay! Eu ainda não tenho uma mesa no meu quarto pra gravar, eu ainda vou providenciar uma, então eu estou gravando na cozinha. Yay! E, tipo, tem uma janela bem aqui, então, tipo, faz as coisas ficarem bem bonitas, sabe? Anyway, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu estarei fazendo uma UCI, eu estarei criando uma UCI com vocês. Yay! E se não é um tutorial de como criar UCI, eu quero fazer um desses... Calma. Eu achei que seria legal ter vocês comigo pra criar... É, então é isso aí! Como vai a vida? Como vão vocês? Tudo certo aí na quarentena? Eu estou literalmente morrendo de tédio. As minhas aulas online acabaram de começar e eu ainda estou me arrumando e tudo. Definitivamente tiro um pouco do tédio, mas ainda assim é chato. Então, toda vez que eu penso numa UCI, tipo, não, toda vez que eu penso em um personagem pra criar, tipo, uma personalidade, alguma coisa legal que faria esse personagem ser legal, eu coloco nesse negocinho de anotações. Se chama Kumu, daí tem vários... Você pode fazer lista, você pode, sei lá, escrever coisas... É praticamente um bloco de anotações, só que tem várias opções, tipo, tem de lista, tem de só anotação, tem de desenho, que você pode desenhar se você quiser alguma coisa. É bem legalzinho e também é super fofo, que eu amo coisas fofas. Ok, então eu tenho nessa página aqui, chamada Personagens, que eu coloco. Então tem umas coisas bem estranhas aqui, tipo... Ah, ok, então a maioria dos meus personagens... Dá pra ver a câmera ali? Oi? A maioria dos meus personagens, eu pego a personalidade deles com música. Então, por exemplo, se eu escuto uma música que realmente tem, tipo, uma personalidade legal... Eu não sei como explicar. Provavelmente muitos de vocês fazem isso. Mas se eu escuto uma música que, tipo, só, tá ligado? Só bate aquela vibe, eu escrevo e tento criar um personagem na minha cabeça. Tipo, se essa música é, tipo, super feliz e, tipo, yay, eu tento criar um personagem que, sei lá, meio que tem as características, assim, sabe? Então, hoje, a personagem que eu quero criar é essa primeira aqui... Não, essa segunda. É que eu queria muito criar uma personagem que usa hijab. Eu não sei se pronuncia assim. Eu não sei porquê, só veio na minha cabeça. Daí eu tava olhando alguns tipos, tipo, não tem só hijab, tem vários tipos e vários negócios, sabe? Então eu tava meio que olhando pra me educar e, tipo, saber o que que... E daí eu cheguei à conclusão que eu quero, tipo, desse estilo, assim... É, eu não sei. Eu só achei super bem do nada na minha cabeça, ok? Então, eu vou tá fazendo alguns sketchs, assim, tipo, tentando desenhar um hijab que eu gosto e, talvez, as características da personagem. Enquanto eu vou falando desse mundo, desse universozinho que eu criei. Ó, nossa, eu tenho, tipo, eu tenho, tipo, uma imaginação bem do nada, né? Ok, então... Eu vou ler aqui. Personagem principal. Isso são só anotações, então, tipo, se não fizer sentido é porque não faz sentido. Então, personagem principal é um elfo. Eu quero fazer um design de meio que um elfo pra ser o personagem principal, tipo, dessa história. Tipo, personagem principal. Tipo, como se fosse um desenho, sabe? E eu quero meio que criar um mundo, tipo, um universozinho, onde é moderno, mas a gente tem as criaturas mágicas. Sabe aquele desenho daqueles dois irmãos que, sei lá... Eu não terminei de assistir, eu... Não me deu muito interesse. Mas eu gosto da ideia de, tipo, existe magia e, tipo, ficou moderno, tá ligado? Mas nesse mundo que eu quero criar, eu meio que quero que a gente esteja, assim, vamos dizer... É esse mundo, esse estado aqui e, tipo, a gente descobre criaturas mágicas. Tipo, a gente descobre que existem criaturas mágicas no estado que a gente está agora, entendeu? Então, meio que vai passando o tempo, tipo, depois que a gente descobriu as criaturas mágicas, a gente vai meio que passando, passando. E nós, como humanos, como humanos, nós meio que usaríamos essas criaturas, sabe? A gente, tipo, sei lá, a gente... Sei lá, usaria elas, vamos dizer assim, que tem criaturas que têm poder de alguma coisa, tá ligado? Então, meio que pessoas usariam aquelas criaturas pra coisas não muito boas, sabe? Tipo, eu não sei como explicar. História. Existem criaturas com magia e criaturas sem magias. Então, tipo, humanos seriam as criaturas mais sem magias, mas também poderiam ser, tipo... Eu tenho essa personagem que eu quero que ela seja, tipo, um lobisomem, tá ligado? Tipo, um lobo, tipo, sabe? Ela não tem magia, mas ela ainda assim é uma criatura, entendeu? As criaturas sem magias caíram na sua própria... Criam sua própria... Criaram sua própria sociedade. Onde tudo funciona à base de dinheiro e poder. Então, por exemplo... Por exemplo, não. Tipo, o que eu quero é que exista meio que um lugar onde é meio que focado as pessoas. Então, por exemplo... Tá ligado Jogos de Vorazes? Tá ligado como tem vários distritos? Então eu quero alguma coisa mais ou menos assim, mas eu não quero tantos distritos. Eu quero, tipo, três... Isso foi quatro. Três lugares que, tipo, esses seriam os lugares onde só as pessoas com dinheiro poderiam viver. Esses seriam, tipo, os lugares onde as criaturas meio que ficaram pra elas, entendeu? Tipo, como os humanos não são meio que... Não gostam das criaturas mágicas, meio que deixaram esse lugar. Só deixaram. Falaram que, tipo, deram alguma coisa pra eles, mas o lugar é, tipo, horrível. E esse terceiro lugar que é meio que abandonado. Eu ainda vou ver o que eu quero fazer. Parece que esse vídeo é sobre isso, mas... Não é. É porque essa é uma das personagens... A que eu vou criar agora é uma das personagens que eu quero pra esse mundo, entendeu? Usando a magia das criaturas mágicas, Boismin, com isso muitas tribos foram extintas e muitas se esconderam em lugares remotos, nunca mais sendo vistas. Então, como os humanos usaram as magias e... Isso aqui parece, tipo, uma barriga. Como os humanos, tipo, estavam usando as criaturas mágicas, eles meio que, como eu falei, se esconderam em essas coisas. E algumas delas ficaram concentradas nesse lugar aqui, mas porque o resto do mundo... Sei lá, eu ainda não sei o que eu quero fazer. Eu só sei que eu tenho muitas ideias. E coloquem se você tiver alguma nos comentários também. Ok? Então, eu vou explicar um pouco sobre essa personagem que eu quero. E eu vou colocar umas músicas que meio que sentem, tipo, que me passa o sentimento que seria ela, entendeu? Tipo, umas músicas que meio que só... Né? Sabe? Então, a música que me inspirou pra fazer ela foi Confident, tipo, colocado no lento, da Demi Lovato. Sabe aquela Confident? Eu nem lembro de um trecho agora. Eu não sei. Só essa música. Pesquisa depois e coloca, tipo, slow. Escreve assim, que significa, tipo, no lento. Que, tipo, a música fica muito top. E só veio na minha cabeça. E eu literalmente escrevi personagem badass com hijabe. Eu não sei. Isso só veio na minha cabeça. Então, eu quero que ela meio que seja... Ela é humana. Tipo, ela viveu sozinha a vida dela inteira. Viveu sozinha não. Até se separar da família dela. Tipo, da família dela. E meio que viveu sozinha desde então. E, tipo, meio que assumiu que o mundo é um lugar horrível. E essas coisas, sabe? Eu não sei como explicar, mas... Eu vou desenhar. Eu vou colocar em timelapse. Eu vou fazendo várias coisas aqui. E eu provavelmente vou colocar a minha voz gravando por cima. Então, explicando mais o que é essa personagem. Então, vamos lá. E a iluminação tá muito bonita. Eu tô muito feliz. Ah! Oi, gente. Yasmin Aldi aqui. Olá. Se vocês perceberem, o áudio vai estar diferente. Porque eu gravei isso em outro dia. Então, talvez esteja diferente a atmosfera aqui. Então, essa primeira parte... Eu cortei só por 30 segundos. Porque eu começo a falar de novo no vídeo. Então, vou falar duas coisinhas. A primeira é que as suas fanarts e seus desenhos foram movidas pro final do vídeo. Então, em vez de agradecer no começo, eu vou ficar agradecendo no final. Então, se você quiser ver a sua fanart ou o seu desenho. Espera até o final do vídeo. Vê lá que vai estar lá. E se você é novo aqui. Meu Instagram vai estar aí na tela. Quer dizer, meu Instagram vai estar lá no final. Se você quiser ver. Me marca lá em algum desenho, fanart ou se. Qualquer coisa. Que eu vou provavelmente dar like. Porque seus fanarts e seus desenhos são top de linha. Anyway, eu vou estar mais falando do final. Então, é basicamente isso que eu queria falar nesse tempinho. Continuem ligados. Falou. Eu esqueci de falar. Mas, tipo... Eu queria meio que fazer um... Num período pós-apocalíptico, tá ligado? Vamos dizer que tem esse tempo agora que a gente tá, certo? Daí a gente descobriu as criaturas mágicas. Tipo, eu tô falando... É tipo, é nessa timeline, tá ligado? Tipo, é nesse universo que a gente tá agora. Mas, o que muda é que, tipo... A gente descobre as criaturas mágicas. Usamos os poderes dela pras coisas. E meio que abusamos disso. E daí meio que acontece guerra. Ou alguma coisa assim. E meio que o mundo não tá mais um lugar... Um lugar tão estável como estaria agora. Sabe? Não muito morável. Eu não sei como explicar. Daí, essa história se passa num período meio que pós-apocalíptico, pós-guerra. Sabe? E essa personagem que eu tô criando, ela meio que... Oh, não. Não é isso que eu queria fazer. Ela meio que veio de uma linhagem de pessoas que já eram meio que pobres. E, sabe? Eu ainda não sei, mais ou menos, o que eu quero com ela. Eu sei que eu quero que ela seja meio que não acostumada com pessoas ou com... Como se fala? Coisas no geral. Tipo, amizade ou... Sabe? E ela vai ser meio que a minha personagem secundária. Ela vai ser junto com o elfo que eu quero criar. Ou a elfo, sei lá. Ela vai ser meio que amiguinha, entre aspas. Sabe? E eu vou criar... Eu não sei. Eu vou fazer um vídeo explicando tudo bonitinho. E... É. Quero que ela reflita como que o mundo meio que deu... Eu não sou articulada. Se você é nova aqui, eu não sou articulada. Eu quero que ela reflita meio que como o mundo se tornou, sabe? Ninguém mais é unido. Ninguém mais tem compaixão, nem nada. E... Ai, isso parece tão estranho. Eu falando em voz alta o que eu quero fazer parece tão estranho. E, tipo, ela é solitária, tá ligado? A roupa dela, eu quero que ela use, tipo... O hijab dela eu quero que seja, tipo, rasgado e essas coisas meio que com... Sabe? Acabado. Porque vamos dizer que é o único que ela teve a vida toda. Que mais ou menos assim... E a roupa dela, eu quero que seja só preto. Tipo, uma camisa de manga comprida e, tipo, uma leg preta. Normalmente, quando eu vou criar um personagem, eu faço... O rosto é o que eu mais me preocupo e as expressões do personagem. Porque eu acho que, sei lá, é a coisa que mais representa eles. Tipo, o rosto e as expressões que eles fazem. Então, eu sempre foco mais no rosto do que no corpo. Mas, é... Eu acho que tem que... Tem que fazer tudo se juntar bonitinho. E esses braços são enormes. O que tá acontecendo, Yasmin? Não mudou literalmente nada. É só pra colocar a roupa. Então, eu quero, basicamente, tudo preto. Então, uma blusa. Basicamente, uma camisa de manga comprida. Só que preta, tipo... Tipo, justa. Não... Justa. Eu quero justa. Porque eu quero que ela, tipo, lute bastante. Tá ligado? Tipo, ela... A roupa dela é prática. Pra ela, tipo, pular e, sei lá, correr das pessoas. E também quero uma calça preta. Tipo, pode ser leg ou sei lá. Eu não sei o que eu quero que ela lute com. Eu não sei se eu quero que ela, tipo, lute... Tipo, mão a mão. Ou se eu quero algum tipo de arma que dá pra ela, sabe? Eu sei que a elfa que eu quero, eu quero que ela esteja algum tipo de arma, tipo... Como se fala? Que dá pra fazer. Então, por exemplo, um arco e flecha de madeira seria da hora. Ou talvez uma lança. Ou talvez eu nem dê uma arma pra ela, porque eu quero que... Ela não, né? Eu ainda não sei o gênero que eu quero. É... Talvez ela use só a magia, sabe? Eu tô falando ela só da hora. Eu sei que isso parece estranho. É porque isso aqui é só o que tá saindo da minha cabeça agora. Eu não tô olhando nada nem nada. Então, eu não tô olhando nada nem nada. Parabéns, Yasmin. Pro sapato, eu acho que eu vou dar uma bota, talvez. Uma bota, tipo, uma bota normal. Eu não vou fazer agora isso. Mas é basicamente isso que eu quero. Eu não sei se eu quero ela com uma arma ou não. Então, eu acho que eu vou dar uma arma pra ela, tipo, uma pistola meio que, sabe? Que ela tem, talvez, de algum dos pais dela que deram pra ela se proteger. Daí ela meio que guarda por valores sentimentais, sabe? Ela não usa muito só em casos necessários, talvez. Então, eu vou... Talvez um cinto que ela possa pôr. Isso é muito estranho. Muito cowboy? Não. Talvez na perna também. Na perna é da hora, na perna é da hora, né? Perna é da hora. Sim, eu acho que eu vou pôr na perna. Então, é mais ou menos assim que eu crio os meus personagens. Tipo, eu vou conversando comigo mesma e ver o que funciona. Em termos de personalidade, ela é solitária. Então, ela é solitária. Ela não é muito amigável. Não. Amigável. Vou colocar amigável. Ela não é amigável. Ela é séria. Ela é séria. Ela é, tipo, a única pessoa que ri toda hora e faz piada e essas coisas. Ela é... Eu ia falar habilidosa, mas eu... Ah, ela é esperta. Tipo, ela é esperta. Ela é uma boa lutadora. É que fica estranho colocando assim. Literalmente, eu escrevi ali badass. Que é, tipo... Não sei se eu posso falar, assim, tipo, fodona. Tá ligado? Ela é top, tá ligado? Eu quero que ela seja top. Então... Vou colocar em inglês. Porque, sei lá, em português só fica estranho às vezes. É... Rápida. Rápida também. Isso. Tudo que você vai anotando contribui muito pro jeito que você vai fazer o personagem. Então, por exemplo, se ela é solitária, se ela é séria, se ela é, tipo, vamos dizer, mal-humorada e... Entendeu? Vai mudar a expressão dela. Vai mudar o jeito que ela reage com as pessoas e essas coisas. Então, tenta colocar tudo que você gosta, tudo que você quer nesse personagem, no papel. Tipo, só pra você ver como que flui. Pra você colocar no personagem em si, entendeu? Criar a Ossi em si. A Ossi em si. É o jeito que eu faço. Se vocês quiserem, eu faço um tutorial. Isso aqui é só eu explicando mesmo. Tipo, umas coisas soltas. Então, é. Eu não sei se eu vou gravar em cima falando ou se eu vou colocar algumas músicas. Fica aí. Oi, gente. Voltei. Olá, minha voz de novo. Ih! Ah! Meu Deus! Ahn... Eu primeiro quero me perdoar pelo monte de sábios que eu falei e tipos. Eu não sei o que acontece. Eu já gravei um monte de vídeo, mas eu ainda fico nervosa quando eu falo. Porque normalmente eu gravo áudio por cima dos meus vídeos. Se você é novo aqui, eu não falo neles. Primeiro porque tem muito barulho no fundo. Como vocês podem ver, tinha umas crianças gritando por causa que eles estavam brincando lá embaixo. E, sei lá, dá mais tempo de eu me organizar na minha cabeça. Mas quando eu tô falando, tipo, só falando, falando, eu fico confusa aí. Eu entro em pânico. Mesmo que, tipo, eu possa apagar alguma coisinha. Eu ainda... Eu ainda entro em pânico. Ok. Então, eu fiz esse hijab aí que vocês estão vendo agora e esse rosto aí. E eu simplesmente amei o jeito que ficou. Mas eu não consegui fazer um rosto que eu gostasse. Então vocês vão ver eu apagando toda hora. Tipo, não tava rolando, tá ligado? E no final eu deixo em branco. Eu deixo literalmente só a cabeça e o hijab. Porque eu gostei. Eu não queria apagar, mas eu também não tava conseguindo fazer um olho. Então eu só deixei quieto. Eu ainda não sei um nome pra ela. Eu vi alguns nomes. E, na verdade, eu vi um. Só que eu ainda não... Eu ainda não tô sabendo. Então se você tiver algum nome legal. De preferência, um nome árabe. Eu procurei nome árabe. Tem bastante nome árabe aqui. É. Eu não sei muito o que falar sobre essa personagem. Eu ainda estou meio que tentando criar ela pra mim mesma. E eu sei que eu fiz muito confuso. Explicando o universo que eu quero. Porque eu estava nervosa de novo. Mas, confia em mim. Eu quero que seja uma coisa boa. Então, provavelmente, vocês vão ver muitas ossias desse mesmo universo. Eu quero trazer as minhas ossias velhas de volta. Então, algumas delas que talvez eu traga aqui. Porque eu tenho muito ossia em muitos sketchbooks. Então eu quero pegar todos os sketchbooks. Eu quero juntar tudo. E meio que pegar as ossias. Meio que dividir. Colocar cada uma no seu universozinho. No seu mundinho, tá ligado? Porque. Ufa, eu tenho muito assim. Tipo, algumas delas não valem a pena salvar. Mas, algumas tem uns designs legais. Que, tipo, eu gosto. Que se eu fizesse agora com a minha arte agora. Porque elas são velhas. São, tipo, sei lá. Três anos, dois anos atrás. Se eu fizer com a minha arte agora. Talvez fique legal, sabe? Talvez dê um design legal. Então, eu vou definitivamente fazer isso. Mas, vai ser um vídeo grande. Todos os meus vídeos são grandes. É, se acostuma. Sabe por que eu faço vídeo grande? Porque eu gosto de assistir vídeo. E desenhar ao mesmo tempo. Com pessoas falando. Então, tipo. Eu meio que faço os tipos de vídeo que eu gosto, sabe? Eu gosto de fazer sketchs. E desenhar, sei lá. E colocar um vídeo no fundo. Pra eu ficar falando. Porque, às vezes. Eu não consigo desenhar. E escutar música muito hype. Senão, eu fico muito louca. E eu não presto atenção no que eu tô fazendo. Então, às vezes. Eu escuto lofe. Mas, isso são momentos muito específicos. Que eu escuto música, tipo. Sabe? Muito hype. Que faz dançar e pular. Porque daí eu fico muito agitada. E eu não consigo me concentrar no que eu tô fazendo. Só se eu estiver realmente fazendo sketch. Tipo, muito solto mesmo, sabe? Daí eu coloco uma música muito louca, assim. E encho a página. Anyway, gente. Não falou dessa personagem. Então, esse universo que eu tô criando. Tem um cachorro literalmente latindo no fundo. Foi mal. Então, esse universo que eu tô criando. Eu quero que seja, tipo. Um pós-apocalíptico. E meio que o mundo. Sei lá. Rolou alguma guerra. Ou alguma coisa. E o mundo foi dividido. E como eu falei daqueles distritos, entre aspas. Eu quero que meio que. Tipo, não existe só aqueles distritos no mundo. Tipo, tem o mundo, certo? Só que o mundo agora, tipo. É um lugar selvagem. Onde, tipo. Você sobrevive por sobreviver. Esses lugares são meio que as cidades que sobreviveram. Entendeu? Tipo. As cidades, entre aspas. São os distritos que meio que. As pessoas se agruparam. As pessoas com dinheiro se agruparam. E meio que construíram aquilo. Sabe? Vamos dizer assim. O governo. Alguma coisa assim. Eu não sei. As pessoas com mais dinheiro. As potências que tinham dinheiro pra investir. E morar num lugar. Entendeu? Então. Elas meio que construíram esses três lugares. E pra não falar que, tipo. Eles construíram. Não deram nada pra ninguém. Eles construíram os três. Fizeram um deles, tipo. Super top. Uma cidade, tipo. Super top. Mas não deixou nenhuma das outras pessoas vim. Das criaturas mágicas. E dos humanos também. Que não tinham dinheiro pra pagar. Ou uma coisa assim. Ou eram de famílias mais pobres. Não deixaram eles entrar. Então. E meu Deus. Eu tenho mais 20 segundos. Desculpa. Eu não calculei certo. Anyway. Eu realmente não calculei certo. Eu vou falar isso em mais outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Fique aqui pra ver seu desenho. Oi, gente. Desculpa. Eu deixei me levar pelo... Pelo meu negócio lá. Minha viagem. E acabei esquecendo do tempo. Eu não calculei direito. Mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse universo, se vocês quiserem. E todos os outros... Todas as outras ossis. E muito obrigada a todo mundo que me marcou. Hey, desenhos maravilhosos. Meu Instagram vai estar ali em cima. Se você quiser me marcar também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amo vocês. Bye.